E o Plínio, que é o nosso engenheiro, falou um pouquinho da importância da primeira fiada do bloco estrutural. Já estou aqui com o Plínio. Plínio, mais uma vez obrigado, viu Plínio? Obrigado eu, Flávio. Precisando, a gente está à disposição. Bom, vocês viram aí o Plínio sempre ajudando, apoiando a gente aí de coração, de boa vontade. Eu tenho que agradecer muito ao Plínio, tá? A gente segue a risca, as dicas do engenheiro. A gente sempre lembra aqui do programa, tá bom? Uma coisa que eu quero te falar, Plínio. Semana passada, a gente falou sobre o baldrame, o concreto, e você falou sobre a cura. E teve uma pessoa que comentou lá, Alan, se não me engano, Alan, viu? Se eu errei o nome, desculpa, é o Alan. O Alan, o Plínio está aqui agora, ele explicou sobre a cura e ele falou assim, que ele fez a cura da construção dele, da casa dele, só que ele não é entendido, não é pedreiro, não é nada. Ele falou que fez, mas não sabia para que servia a cura e nunca tinha ouvido uma explicação tão boa sobre a cura do concreto. Legal, Flávio. É legal que o pessoal aí está acompanhando o dia a dia aí da obra, do programa, e as dicas que a gente está falando, dúvidas que a gente está tirando aqui, está sendo aproveitado aí para o público. Ô, Plínio, o que eu gosto de falar aqui é o seguinte, esse programa a gente faz é justamente para quem está em casa aí, tomar coragem, igual eu, e vamos dizer, vou fazer a minha casa, vou reformar, vou aumentar, eu mesmo. Então, a ideia do programa é faça você mesmo. Então, o Plínio está aqui para ajudar a gente, entendeu? Alan, obrigado aí pelo comentário, continue assistindo, qualquer dúvida manda para a gente aqui, que a gente faz questão de responder, certo, Plínio? É isso aí, é só entrar em contato aí nos canais que aparece que a gente está à disposição. Isso, ele escreveu lá no canal do YouTube do programa Construindo Minha Casa. Gente, entrem lá, se inscrevam, tem muita coisa interessante, não é só isso que você está vendo, não, tem muita coisa mais lá, tá? Tem uns programas de TV que me chamam aí para participar aí, um programa muito famoso, ele me chamou duas vezes aí, vejam lá, vocês vão ver as pessoas lá fazendo uma atuação comigo aí de construção, vocês vão ver, vejam lá no programa, tá? Então, Plínio, é o seguinte, semana passada foi sobre o baldrame, a cura do concreto, né? Fala agora, a gente vai começar, a gente vai fazer um contrapiso ali do quarto do Moura, que você viu ali agora de pouco, e a gente vai começar a fazer a primeira fiada, a primeira e a segunda fiada. Fala ao pessoal de casa como é importante a primeira fiada no sistema de construção estrutural. Flávio, a primeira fiada é praticamente a essência de uma boa obra, uma boa alvenaria, né? A gente, soltando a primeira fiada, a gente consegue junto aí já ter uma garantia de todos os vãos, né, que a gente vai estar deixando, vãos de portas, a gente já consegue deixar todos os esquadros certos, né, de cada cômodo da casa, e a essência é isso daí, já demarcar cada cômodo, garantindo aí as dimensões corretas, vãos de portas também em todos os lugares, porque às vezes a gente pode ir na correria ou na ânsia aí, soltar essa alvenaria e na hora que a gente for ver, esquecemos de deixar um vão de porta, a casa ficou sem porta. Por isso que é importante você estar em projeto na mão, gente, projeto na mão. Se vocês vão ver a gente trabalhando algumas vezes aí, aí eu costumo colocar o projeto num cavalete, sabe aqueles cavaletes, você viu, né, Plínio? Aqueles cavaletes igual de pessoa que pinta quadro? Então, eu coloco ele no cavalete, deixo ao lado, bem ao lado mesmo, para a gente sempre olhar, estar sempre olhando, principalmente pessoas sem experiência igual eu e o Moro. Então, a gente fica ali olhando detalhe por detalhe para não errar. Outro dia aí, ó, bom, vocês vão ver a gente fazendo aí, uma coisa que você não citou, são os blocos estratégicos, são esses que ele falou, os vãos de porta, as quinas, os cantos, por ele você tira todas as dimensões do seu cômodo aí que você vai fazer, para você não errar o escoado, o prumo dessa primeira fiada, não é isso aí, Plínio? Exatamente, a gente consegue garantir toda essa essência, que é nível, alinhamento, esquadro, tudo certinho aí na primeira fiada. Bom, Plínio, obrigado, obrigado aí, o pessoal tem gostado aí da sua participação aqui, então fala novamente aqui os seus contatos. Flávio, meu contato aí é 199-9705-8085 e meu e-mail é o saragioto.com.br. Obrigado, Plínio. Você aí, da região de Campinas, precisa de um engenheiro aí? O Plínio visita você, vai passar o seu orçamento. O Plínio é especialista há muitos anos aí, ele é engenheiro civil aí, então você precisa aí, precisa de algo relacionado à engenharia civil? Viu? Liga aqui, ó, liga nesse número que está aqui e o editor sempre coloca, viu, Plínio? O editor é bom, isso, ele é muito bom. Então tá, gente, já que o Plínio falou aqui, então vamos daqui a pouquinho ver a gente fazendo essas primeiras fiadas aí, amor, então acompanha as imagens aí, tá?